A Dôsica A Dôsica, meu amor, a minha vida tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal A Dôsica, meu amor, a Dôsica A Dôsica, meu amor, a minha vida A dor fica meu amor, a dor fica, a dor fica meu amor A minha vida, a lua, a lua anda, encanta os meus caminhos sem fim Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando... A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a minha vida A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a minha vida Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a minha vida A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a minha vida A dor fica meu amor, a dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a dor fica A dor fica meu amor, a dor fica meu amor, a dor fica